Mais um primeiro episódio, é lá, já que estamos. Sejam então bem-vindos à primeira emissão do... Santo, olho para a câmara... Olho também você, que eu esqueci-me. Olhar para a câmara, não é? Sejam bem-vindos à primeira emissão do Betaites. Betaites é o quê? Somos nós a falar de assuntos de bola, a fingir que são sorteados e não são. Estão aqui no papel. É tipo bingo. O Pedro Santo é a pessoa que percebe de bola, eu não percebo nada de bola. E qual é a vantagem de uma pessoa que não percebe nada de bola estar a falar num... É que às vezes faz apostas ao calhas e ganha. Santo, o que acontece já lhe aconteceu, apostar ao calhas e ganhar? Ou apostou no que achava que ia ser, de maneira irresponsável, e perdeu na mesma? Eu não sabia que já era para falar de apostas, para já. E além disso, deve-se apostar ao calhas, porque a vida também é ao calhas, não é? A gente devia respeitar a vida e seguir o que a vida nos diz. Não, mas podemos também ter um mínimo, 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 de... Não sei de quê, de... De critério. De critério, de saber o que é fazer o jogo. Para ir apostar antes do jogo começar. Quais são as equipas, nunca lhe aconteceu estar a torcer por uma equipe, que no final era a outra, o que você queria era a outra, nunca lhe aconteceu. Opa, acontece quando a equipa principal não está a jogar com equipamento oficial. Também me acontece, é não saber para que lá é que chiquei a minha equipa. Já lhe aconteceu também. Opa, já viu aqueles jogos de basquete em que a pessoa me marca no próprio... Alto ou sexto, sim. Sim, isso acontece muitas vezes. Pronto, olha, nós temos uma série de assuntos que temos que falar. Vamos fingir que é o calhas. Contratualmente obrigados a falar nestes assuntos. Contrato. Mas eles vão ser sorteados agora. Vamos sortear então e calhou... Espera, diga aí o que é que disse ao seu ouvido. O primeiro assunto é a Taça da Liga. Calhou a Taça da Liga? Calhou a Taça da Liga. Não estava na hora de esperar a calhar ser a Taça da Liga. Calhou a Taça da Liga, porque a Taça da Liga é hoje, não é? Aparentemente há um jogo qualquer que é a Taça da Liga, não sei qual é. É Porto. É Porto, Porto-Chaves. Porto-Chaves. Se tiverem alguma coisa para fazer, não vejam. Depois há o Benfica do Aves, sábado, e o Sporting é domingo. É um jogo em cada dia. É como deve ser. Quer ver algum destes jogos? A vantagem de apostar na Taça da Liga é que a Taça da Liga é sempre muito chata. Verdade ou não? É, mais chata, sim. E ao menos há a apostar a alguma coisa que está a acontecer. Não acha que devíamos fazer coisas para melhorar a Taça da Liga, como o presidente vai à baliza, ou assim? O presidente como assim? Ou o treinador vai à baliza nos jogos de Taça da Liga. Para os jogos de 100 anos mais animados, não sei. Opa, eu acho que a Taça da Liga... Não sei. Acha que para a Supertaça o campeão, em vez de jogar com o Vinicius da Taça... Não acho. Já não sei o tema, não acho. O da Taça da Liga jogava contra a Taça da Liga numa meia-final. Acha bem ou não? Não, não é. Não acha bem? Estou ficando deprimido com essa hipótese, homem. Só de imaginar. Ou seja, espera aí. O Sporting jogava este ano. O Sporting já é uma meia-final. Já é uma meia-final com o Aves, era isso. Ganha uma Taça da Liga e depois passa... Tipo uma quarta-feira, não é? Sim. Às nove. Porque é agosto, está muito calor, tem que ser à noite. Nove e meia, nove e meia. E depois... Por um momento, acabava meia-noite e um quarto. E depois, no sábado, jogava contra o Porto. Era isso? Opa. Não sei. Não ganhava nada que fizesse isso. Então imagino que a equipa campeã ganha também a Taça de Portugal. Em vez de jogar contra o segundo classificado da Taça de Portugal, ou finalista vencido, jogava contra a Taça da Liga. Está bem. Faz grande diferença. Então imagina que era uma equipa... Não quero imaginar mais. Estou cansado. O campeão ganhava a Taça de Liga e ganhava a Taça de Portugal. Quem é que era o... Não vi a Super Taça. Não vi. Eu tenho uma ideia que é... Chegava com a equipa convidada. Imagina, o Porto jogava contra a seleção. Porto-Portugal. Via esse jogo. Via. Porto-Portugal. Eu há uns anos lembro-me do Sporting-Jaga-França. Em 1992. Porquê? Não sei. 91, talvez. O Sporting-Jaga-França. Mas perdemos zero, acho eu. Ou 2-0. Mas era a França tipo B? A seleção B? Não sei. Se tinha Jean-Pierre Pappin ou assim. Por acaso, a cena... Repara, eu no outro dia aconteceu-me. Fui ao cinema no dia em que estava a dar o jogo da seleção. Esse jogo oficial contra a Itália. O pai, vi um bocadito lá no centro comercial, quando estava a comer qualquer coisa antes de ir para o cinema. O pai, parecia que tinha estado em coma 10 anos. E a seleção era outra? E a seleção? E o Pepe, um ou outro que eram os mesmos, e os outros eram gajos que apareceram entretanto. Pá, metade dos jogadores eu não os reconhecia. Sim, mas você também não me sabe nada disso. Também é verdade, eu não os reconheço. Mas, pá, a jogadora-seleção é aquela cena que é até gajos. O que é que acha desta hipótese? Que eu tenho... Diga. Eu estou-me a lembrar agora, para tornar o jogo mais interessante, e a Taça da Liga. Eu tenho aquela ideia que é... Em qualquer jogo podia tocar uma buzina. E essa buzina queria dizer que quem marcasse ganhava. Goste dessa ideia? Isso acontecia nos matrecos. Opa, para alixar aqueles gajos que saem, o jogo está 2-0, vamos embora para não apanhar trânsito. Depois dava a buzina, e a equipa dele tinha perdido 1-0. Outra equipa tinha marcado. Quem marcasse ganhava. Houve uma equipa qualquer, em um Mundial qualquer, a Austria, acho eu. Corrijam-me se eu estou errado. Já deves estar. Que empatou duas vezes nos descontos. No primeiro e no segundo jogo. Já os jogadores tinham saído... Isso é que é uma grande avaria também. Você parece a minha avó. Isso é que é uma grande avaria. Não, mas quer dizer... Era o pessoal a sair... Estão a perceber? O pessoal a sair... Ah, está bem, pronto. Nesse sentido. E a malta que... Vai, nós já estamos a... Estamos a falar nessa liga que é chata, portanto, falámos um bocadinho mais, que é para as pessoas chegaram mais interessadas. Não, está a falar do futebol. Acho bem que haja jogos oficiais sem Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem que se concentrar... Ah, acho bem. Isto para falar do Cristiano Ronaldo, não é? Isto para falar do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que é o tema seguinte. Ele não marcou no seu clube 2 pontos, Juventus. E há uma odd especial, que se ele marcar 2 ou mais golos no próximo jogo, é 3.0. Ah, onde é que é isso? É no site. É no site ali no canto. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que o Ronaldo marcava este fim de semana... Espera, isto é o contrário. Diga-te, vai falando. Eu sonhei que o Ronaldo marcava este fim de semana 2 golos, mas era expulso, porque em cada um dos golos ele tirava a camisola. Tirava a camisola. Sim, era burro. E o que acontecia era, portanto, há uma odd melhorada ainda mais, que é 2 golos e ser expulso, que é uma odd 200. É? Não, inventei agora. Viu-se. Mas por isso é. Está ali uma votação. Acham que o Cristiano Ronaldo não marca, metem um like, não sei porque é que vêm pôr um like. Deve ser um ódio, um homem chateado. Um homem é de ódio, um homem chorar. Viu-se, metem um like, mas deve ser um homem chorar, ao caso de não marcar, e metem um coração para marcar. Um homem a chorar, ou aquele homem de raiva, aquele boneco de raiva? Eu acho que era o homem a chorar. Porque é triste ou fica com raiva do Ronaldo? Fico triste. Eu não quero saber, mas pronto. Porque eu não gosto de Juventus. Não sei se se a reporou, estou com uma camisola do outro clube. Está ali, está ali. Está ali, está ali. Eu estou com uma camisola do Mike Davis. Está aqui a tapar. Entretanto, portanto, há uma odd melhorada. Aproveitem, amigos. É, olha. Outro tema que temos. Outra odd boa, que é a Liga Inglesa, que é a Caixa. Acha a boa desta odd? A Liga Inglesa tem uma coisa que é, explicaram-nos agora que nós não sabemos, porque nós somos leigos, não é? Não somos viciados. Mas já tem jogos de manhã, que é uma coisa... Se vocês apostarem no jogo do meio-dia e meia, ou lá o que é, que é o Tottenham com o Liverpool, 10 euros. Tem que ser 10 euros? Não consegui. Até 10 euros. Até 10 euros, exatamente. Ganham 10 euros para apostar nos jogos de tarde. Noutros jogos de tarde. Tem uma desculpa para não sair de casa, que é sempre bom. Se sair de casa é uma seca. Também há cafés. Podes ver bola no café. Não sei se jogos ingleses no café. Mas depois se quiser... Se pedir ao senhor que está a dar outra coisa aqui. Se é bom, imagina apostas no Uddersfield-Brighton e depois estás a torcer muito por esse jogo e é um bocado estranho. Estás a torcer muito por esse jogo no café. Mas não fiquei em casa. Opa, o que é que acha de jogos de manhã? Lembra-se quando uma vez o Marítimo Nacional marcaram 10 da manhã de mim, que era antes de missa? Não. Isso foi em Portugal? Marcaram isso, são os anos. Marcaram o jogo... Era um derby e marcaram tipo às 10 da manhã, às 9 da manhã, domingo, que era para o pessoal ir. Mas a missa é às 11? Às 11, meio-dia. O 11, meio-dia é às 11? Mesmo que seja meio-dia não dava. Não, às vezes acho que é meio-dia. Não sei, às vezes acho que era mentira. Não sei, quer dizer, acho que ele não ia marcar, não ia marcar, a ideia era às pessoas irem depois ir à missa. Então se ele pôs na missa, não dá? É pecado? Não sei porque é que não é a uma, tipo, sem a missa, mas se calhar sem a missa com fome. Sim. Não é? A minha avó era o tempo em que ia à missa de Jum para tomar a hóstia. Ou seja, se fosse à bola antes... Sim, diga, diga. Se fosse à bola, ficava com fome várias, quatro horas. Desmaiava. Desmaiava com o colô. Mas nós temos... Mas se foi na madeira, portanto... Vamos avançar para outro tema, eu não sei se... Que era o jogador com mais estilo, gosto deste. Pode ser. E lembrem-me deste porquê? Porque tivemos o jogador vida, da Croácia. Que é o seu jogador preferido? Não, é o seu jogador preferido. Da Croácia ou de todos? O seu preferido da Croácia? É o seu preferido. O que é o seu preferido? O jogador vida? É o jogador com mais estilo da Croácia. Eu gosto do jogador vida porque parece o mau do Salto de Ranha-Céus. Eu já lhe tinha dito. Um dos maus. Um dos maus. O capo. Não é o mau inteligente. É aquele gajo que parece que morre, depois não morre, parece que no fim. É o segundo mau. Há o mau inteligente que está de facto. Que é o Hans Gruber, não é? Pois é um daqueles maus que vê-lo comprido. Há um jogador que eu gosto, veio dizer o nome, que é do Shield, que parece um gajo de um... de um cartão de chica. O Vidal? É um gajo que tem tatuagens na cara. Não tem na cara, mas tem que fazer. É o Vidal. Você não sabe quem é o Vidal? Sei o Vidal, mas não lembrava o nome. Meu Deus. Mas ao menos sei que é do Chile, vá. Olha, havia um jogador... Pode ir para o apagado, ou viciado da bola. Havia um jogador argentino de aviseiros inferiores que se jogava com uma maquilhagem à kiss. Gosta disso? Gosto. Início do século... Início do século. Cláudio... Qualquer coisa. E podia ser legal, não? Passavam jogos, não foi. Mas havia um buraco qualquer na lei argentina? Ou não? Na Associação do Filó de Argentina e ele podia jogar com uma... com uma pintura tipo Kiss. Vai lá, ebre aí. E, portanto, era só isso. Procurem a soma e depois o programa vai acabar que está quase. Estamos a acabar. Faltam 30 segundos para acabar. Moreira, isto para a semana ainda há? Para a semana há. Para a semana há. É tipo... Exatamente com os mesmos temas, não é? Exatamente com os mesmos temas. Voltar a falar dos mesmos... Não vamos nada. É mentira. Não vamos estar com a mesma camisola. Podemos viver, então, não trocar. O senhor fica com S e com S. Sem lavar. Sem lavar. Não há tempo. É só uma semana. Não apanha uma muda de máquina, não é? Não, é de 15 em 15 dias. A senhora só vem cá fazer a limpeza de 15 em 15 dias neste café. Repara que nós estamos num café, nós estamos num estúdio. Isto não é cromo. É um café que tem... É isso. Espeça só. É uma cabeça de um animal. Então, até à próxima e não percam daqui a uma semana outra vez. Sim. Isso foi bem da Fiche. Bet.pt